Para realizar o seu sonho, vem aí o Londrina Outlet Home. É a terceira edição do maior evento de móveis, decoração e acabamento do Norte do Paraná. No mesmo espaço, os melhores lojistas, muitos produtos e os maiores descontos. De 3 a 6 de outubro, no Parque Neibraga. Com uma completa estrutura para receber você. Praça de alimentação, food truck, estacionamento gratuito, espaço kids. Londrina Outlet Home. Da peça ao projeto, seu sonho acontece aqui. Vem!